Hum, já ouviu os termos cagado e cuspido? Também já ouviu cara de um focinho do outro? Pois é, dessa vez a gente foi pesquisar e vai trazer 13 famosos que são a cara do pai ou a cara do filho ou que muita gente chega a confundir um com o outro. Quer saber desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, cagado e cuspido, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo sobre famosos que são a cara do pai ou a cara do filho com Bob Marley e Zig Marley. Ambos são cantores, mas viveram em épocas completamente diferentes. Zig Marley é seu contemporâneo, canta hoje, leva a música que o pai deixou. O Bob Marley faleceu em 1981. Bom, mas se alguém viajar no tempo, vai achar que são a mesma pessoa. Eu acho que sim. E você? Nessa lista também trouxe o Caetano Veloso, um dos maiores cantores e compositores brasileiros. Tem gente que diz que não, mas eu acho parecido demais. Apesar dos 55 anos de diferença entre o Caetano e o Tom Veloso, que também é cantor, que já faz turnê com o pai. Será? Não será? Bom, talento eles têm e andam fazendo turnês juntos. Eu acho que, se vivessem na mesma época, com a mesma idade, diriam que era cópia um do outro. Bom, se você não achou o Caetano, o Tom, o Zig Marley e o Bob Marley parecido, não tem como negar que João Witt e Rafael Witt, atores globais, são cópia um do outro. O João começou sua carreira lá na década de 1980, fazendo novela na Globo. O Rafael estreou após 2010, 2014 e não tem como negar que eles são pai e filho e se parecem muito. Tem como negar? A simpatia é a mesma. Tem também Kirk Douglas e Michael Douglas, dois astros do cinema mundial. Kirk trabalhou na década de 50, 60, 70, faleceu em 2020, aos 103 anos de idade. Michael Douglas, bom, dispensa apresentações, um dos maiores ícones do cinema mundial. Aliás, ambos. Mas se você realmente tivesse viajado no tempo, dava pra achar que um era o outro, o outro era um. Porque pra mim, parecem demais, ou pareciam demais. Tem também na lista Marcelo e Pedro Novaes. O filho da Letícia Spiller com o Marcelo Novaes. Ambos são atores, o filho tá seguindo os passos do pai. E dizem que qualquer remake de novelas antigas, séries antigas que o Marcelo Novaes fez, se colocar o Pedro, vão achar que é a mesma pessoa e que foi aquela novela gravada antiga. Será? Não será? Eu acho muito parecido, principalmente Boca e Olhos. Tem também Marcelo e Reginaldo Faria. Atores seguiram os mesmos passos. E apesar dos 35 anos de diferença, muita gente acha eles muito parecidos. Principalmente, a turma que viu Reginaldo Faria trabalhando nas novelas na década de 60, 70, dizem que não tem como negar. É como se o tempo tivesse passado, ele tivesse rejuvelhecido e agora fazendo outros papéis. Será? Eu acho que não dá pra negar que Marcos e Davi Frota são uma cara um do outro. Quem acompanhou as sofocas, as celebridades, sabe que o Davi Frota é filho da atriz Carolina Dickmann com o ator Marcos Frota. Eles tiveram um relacionamento no final dos anos 90 até o início dos anos 2000 e daí nasceu o Davi. Apesar de ser filho de dois atores consagrados, conhecidos como Marcos Frota e Carolina Dickmann, Davi Frota não quis seguir os passos dos pais. Bom, dizem que Matheus Solano viajou no tempo. Você não está pensando que ele é esse rapaz da foto. Pois não é. Na verdade, aquele rapaz era o João Solano que é seu pai aí nessa foto. Muita gente que conhece os dois diz que na verdade são irmãos e que o Matheus Solano viajou no tempo quando alguém vê suas fotos quando criança ao lado do pai. E aí? Parece ou não parece? Eu entendi que aí é cagado e cuspido completamente. O Ronaldo, o fenômeno, e o Ronald não tem como negar que são pai e filhos ou que são até irmãos. Que é muita, muita coisa parecida. A boca, o nariz, os olhos, a cabeça, o corte de cabelo. Não dá pra negar que são dois parceirões. E que, não sei porquê, o Ronald não se tornou também um fenômeno do futebol. Porque fisicamente é a cara do pai. Concorda ou discorda? Dessas duas juntas não dá pra discordar. Sandy, a filha, e Noeli, a mãe, a esposa do Chororó, são a cópia uma da outra. Muita gente que acompanha a carreira do Sandy Júnior, depois a carreira da Sandy, do Chitãozinho e Chororó, diz. Todo mundo fala que elas são idênticas, muito parecidas. Será que quando a Sandy fica mais velha, vai ser a cara da Noeli? E será que quando a Noeli tinha 20 e poucos anos, era a cara da Sandy? Eu acho que sim. E Salone, Silvester e Salone, e sua mãe, Jack, que infelizmente faleceu em 2019, eram consideradas duas celebridades americanas que eram a cópia uma do outro. Como assim? Pode? Não pode? A Jack, quando estava viva, faleceu aos 99 anos em 2019, diz que fez várias cirurgias plásticas, mas que não tinha como negar que ele, que ela, era a mãe desse cara super famoso. O Tom Hanks e o Colin Hanks são dois atores. O Tom premiadíssimo, considerado um dos maiores de todos os tempos, e hoje o filho cresceu, o Colin cresceu, e eles atuam juntos. Até já fizeram um filme, A Mente que Mente, de 2008, onde viviam pai e filho. Bom, se eles trabalharem no cinema ou fora do cinema, não tem como negar que aí é pai e filho. Você concorda? Eu acho que é cagado e cuspido completamente. Para encerrar essa lista, o William Bonner e o Vinícius Bonemer, que é trigêmeo, que é filho da Fátima Bernardes, não dá para negar. Tem o mesmo sorriso, o mesmo nariz e os olhos muito parecidos. Ele talvez não vá seguir a mesma linha do pai e da mãe, o jornalismo, mas se seguir, não dá para negar que aí é pai e filho. Será que além da aparência vai aparecer aquele jornalista super competente? A gente fica torcendo. E aí, gostou da lista? Tem algum famoso que não entrou aí, que é a cara do filho, a cara do pai ou da mãe? Curte, manda sua mensagem, segue, ouve as músicas do bloco social. Primeiro link na descrição. Tchau, tchau.